Um antigo carrasco faz a desgraça do Flamengo. Valdir revive os bons tempos de Vasco ajudando o São Paulo a golear. O São Paulo fez o primeiro no pênalti cobrado por Serginho. O segundo foi contra de Márcio Costa ao tentar cortar um passe de Denilson. Bordom da entrada da área fez 3 a 0. O Flamengo teve Gilberto expulso no fim do primeiro tempo. E Rivera no segundo ao tentar evitar com a mão o quarto gol. Mas Valdir fez. O Flamengo marcou na falta que Iranildo cobrou para Bebeto. 4 a 1. O São Paulo goleou o Flamengo, mas a vitória foi de um carioca, de um artilheiro.